Alegria estar aqui, nesse cursinho popular da Defensoria Pública. Primeira vez que eu venho e acho que é um lugar muito nobre e vai produzir bons frutos. Essa é a ideia. Bem, o tema de hoje é a mídia e o processo penal. Esse tema é um tema que eu considero muito interessante e muito presente na nossa vida. Agora, em 2006, acho, não, 2006, é, 2006 ou 2010, agora estou em dúvida. Eu escrevi uma monografia sobre esse tema e ela está publicada na internet, no site Observatório da Imprensa. Então, é só vocês entrarem lá no Observatório da Imprensa e colocarem, ou mesmo se vocês jogarem na internet, Eleonora, Nacife, Mídia e Processo Penal, Observatório da Imprensa, vocês vão acessar essa monografia na íntegra. Eles quiseram publicar na íntegra e eu achei que era um bom veículo para divulgar essas ideias. E eu comecei a me interessar por esse tema porque eu sou advogada criminalista e eu sou formada em 2000, faz 18 anos já que eu milito, fora a época de estágio. Então, há muito tempo, assim, eu milito nessa área e vejo muitas coisas, né? E fora a época que eu estava aqui contando de quando eu era criança, ficava desenhando na lousa, estava acompanhando o meu pai quando ele dava aula. Mas, enfim, é. Exatamente. Então, em 2006, eu atuei num caso de grande repercussão midiática, que a mídia se interessou muito. E junto com o doutor Nacife, com quem eu trabalho, meu pai. E eu, ele na verdade, era o advogado principal da causa. E eu era o que se chama de assistente de defesa, eu estava ali carregando mala para ver se aprendia alguma coisa. Pois bem, e para minha surpresa, nesse caso, eu percebi que os advogados, as advogadas de defesa eram muito hostilizados pela população. E nós, em um final de semana, fomos visitar a Ré, que estava numa espécie de prisão domiciliar na época. E, para minha surpresa, eu que estava ali trabalhando, no sábado à tarde, ensolarado, enfim, indo ali trocar ideias, etc. Lá no bairro do Morumbi, num condomínio com vários prédios e tal. Quando nós estacionamos o carro e descemos, havia ali uma multidão de repórteres, enfim, a imprensa estava presente. Até aí, tudo bem, eles estavam ali exercendo o seu trabalho, o seu mistério, a sua profissão. Mas, havia uma grande quantidade de pessoas ali, de curiosos. E, uma pessoa dessa multidão de curiosos, atirou um ovo em mim. Levei uma ovada. E aquilo me assustou. Falei, nossa, mas, eu estou aqui trabalhando, Por que eu estou levando uma ovada? Aquilo, fiquei com aquilo. Mas, por que essa pessoa tem raiva de mim? E foi quando eu comecei a perceber que, o quanto o direito de defesa é mal compreendido pela sociedade em geral. O quanto a população leiga, que não tem acesso ao estudo das leis, E, mesmo aquelas pessoas que militam, que trabalham na área jurídica, Muitas pessoas também, Ignoram o valor constitucional do direito de defesa. E, também, não percebem o quanto são influenciados pela mídia. A partir do momento que todos os processos criminais, De grande repercussão midiática, E, aí, eu faço um parênteses, Que são selecionados, pensados, por critérios absolutamente obscuros. Porque nós temos crimes bárbaros todos os dias, E que a mídia não se interessa. Entretanto, outros crimes, Quando a vítima, por exemplo, é de classe média, etc. Que tem determinado perfil, A mídia se interessa mais. Então, esses critérios que a mídia adota, Para dar uma grande repercussão para determinados casos criminais, São critérios obscuros, Que eu até gostaria, depois, de saber o que vocês pensam sobre isso. Se vocês já pararam para refletir um pouco, Por que que alguns casos merecem, São escolhidos para ter mais espaço na mídia, E, quando eu falo mídia, Eu me refiro a televisão, Jornais, rádio, Internet, Revistas, Então, tudo isso é quando eu falo em mídia. Bem-vinda. E percebi, então, Que existia essa falta de compreensão por parte da população, Em relação ao direito de defesa. E isso me chamou muito a atenção. Foi, então, que eu comecei a me debruçar sobre o tema, Estudar, E tentar entender um pouco melhor essa relação Entre a mídia e o tribunal, O processo penal, O direito penal, E o tribunal do júri, Que é um lugar que eu atuo muito, Ou seja, O tribunal do júri é uma matéria híbrida, Abrange tanto direito penal, Quanto processo penal. Então, por mais que uma pessoa não atue na área penal, Na área processual penal, Mesmo que não seja um defensor, Uma defensora, Advogado, Delegar, Juiz, Enfim, Em casos de grande repercussão midiática, É inevitável que a pessoa minimamente informada, Entre em contato com aquelas notícias, Por exemplo, O caso Nardone, Em qualquer lugar do Brasil, E fora do Brasil, Se você falar essa palavra, As pessoas sabem mais ou menos do que se trata. Então, É desse tipo de caso de grande repercussão midiática, Que eu me refiro. E o mais interessante é que, Obviamente, Essa grande massa da população, Que muitas vezes fica indignada, E fica com raiva dos réus, Como aconteceu nesse caso, Que eu levei a ovada, Aquela pessoa estava com raiva da ré, E deu uma ovada em mim, Que era advogada da ré. Mas a gente tem que calcular, A gente tem que tentar entender um pouco, Como que isso acontece? Como é que essa emoção é distribuída? Como que esse ódio é incitado nas pessoas, Que nunca leram o processo, Que não conhecem os réus. Lembrando que existem casos clássicos de erro judiciário, Em todo mundo, Inclusive no Brasil, O caso dos irmãos Naves, Por exemplo, Eles ficaram 20 anos presos, E depois a vítima apareceu viva. Então, É um caso grave de erro judiciário. E esses casos, Quando existe o erro judiciário, A nossa constituição prevê a indenização. Mas esse tipo de erro judiciário, Pode até ser indenizável, Mas é irreparável, Porque 20 anos mortos, Porque o tempo numa prisão, É o que a gente chama de tempo morto. Eles são irreversíveis, Irremediáveis, Podem ser indenizáveis, Mas não vão mais voltar. Pois bem, Tem também o caso clássico da escola infantil base, Que também os donos da escola infantil base, Foram investigados em relação a abusos, Em relação às crianças que ali estudavam, E depois o inquérito policial foi arquivado. Não houve processo. E mesmo sem denúncia oferecida, Mesmo sem denúncia recebida, Ou seja, O caso é ainda absolutamente embrionário, A vida daquelas pessoas foi absolutamente devastada. A escola pichada, E a profissão deles, A carreira e tudo mais, É absolutamente destruído. Até hoje. Então, Isso tudo eu estou falando para vocês, Para vocês entenderem, Entrarem um pouco no clima, Do impacto, Que as pessoas, Que por azar, Ou por, Enfim, Se deparam numa situação, De ver a mídia inteira voltada, Para si, Inocentes ou não, Mas aquelas pessoas, Terão a sua vida devastada. E mais, Nesses casos de grande repercussão, Não é apenas aquela pessoa, Que está sob investigação, Ou seja, Que ainda não houve um processo, Que não virou réu ou ré, Como o caso da escola base, Que eles eram meros investigados, Não viraram réu, Não houve processo. Então, Esses casos, Eles não atingem apenas, O investigado, Como o caso da escola base, Ou o réu, A ré, Já, Que está sofrendo um processo criminal. E isso se estende também, A família dessas pessoas. Porque imaginem só vocês, Uma criança, Que tem o pai, Ou a mãe, Preso, Algemado, Naquelas operações pirotécnicas, Que a gente vê, Nos jornais televisivos, E aparece, Suponhamos, No jornal nacional, Às oito da noite, O pai, Daquela criancinha, Algemado, Sendo preso, Pela polícia federal, Aparece, Aquela pessoa ali, Pai, De uma criança. Se a criança vai no dia seguinte, Para a escola, Vocês acham que ela vai ser hostilizada, Ou não, Pelos coleguinhas? É claro que sim. Então, O que eu quero trazer para vocês, É que os reflexos disso, Vão muito além, Daquela pessoa que está sob investigação, Ou, É réu, Num processo criminal. Pois bem, Até aqui, Alguma observação, Alguma dúvida? Não? Então, Temas como, Prisões, Solturas, A gente agora está vendo, Toda uma questão de conflito de competência, Em relação ao Lula, Condução coercitiva, Essa palavra que é tão técnica, Que a gente estuda na faculdade, De repente cai na boca do povo, Todo mundo falando de condução coercitiva, Por quê? Porque as pessoas se informam, A respeito dos processos, Através da mídia, Então, O que aparece, Mesmo eles nunca tendo a abrir, Um código penal, Processual penal, Eles começam a falar, E é muito interessante, Almoço de domingo, Em família, Cada um já tem, Um veredito, Já condenou, Já absolveu, E, portanto, Cabe a nós, Que estudamos direito, Que temos uma sensibilidade, Um pouco mais, A flor da pele, Estamos mais próximo, Dessa problemática, Levarmos a um pouco, De lucidez, A essas conversas, Né, Porque, Inevitavelmente, Todo mundo já tem, Uma posição formada, Em relação a esses casos, É verdade, Bom, É, E o mais interessante, É que essa exploração, Sensacionalista, Em relação a alguns casos, Criminais, Na sua esmagadora maioria, É no sentido, De um pré-julgamento, Para condenar alguém, É uma, É uma pré-condenação, As pessoas são, É raro nós observarmos, Uma campanha midiática, Pela absolvição, De alguém, Fulano, É inocente, Vejam só, Há muitas dúvidas, É, Há muitas dúvidas, Nesse caso, Não é, Esse processo é falho, A testemunha mentiu, O que a gente observa, Pelo menos, Nessa pesquisa, Que eu fiquei, Enfim, É, Incomodada, Com tudo que eu comecei a observar, E resolvi me debruçar, Mais sobre o assunto, É, É no sentido, De uma, Uma condenação, De um pré-julgamento, No sentido de condenar, De incriminar alguém, A gente não vem à mídia, Fazendo a população pensar, Que talvez aquela pessoa, Não seja culpada, É no sentido, Oposto, Esse pré-julgamento, Esse pré-julgamento, Esse pré-julgamento, Feito pela mídia, Ele tem um nome, Juridicamente, Que é um nome, Em inglês, É uma expressão em inglês, Trial by media, Trial by media, Que foi uma expressão, Cunhada por Evaristo de Moraes, Que foi um grande, Advogado criminalista, E Trial by media, Antônio Varisto de Moraes, Dizia o seguinte, Que é, O julgamento antecipado, Da causa, Realizado pela imprensa, Em regra, Com veredito, Condenatório, Seguido da tentativa, De impingi-lo, Ao judiciário, Portanto, Trial by media, É essa campanha midiática, Pela condenação de alguém, Seguida de uma tentativa, De obrigar o judiciário, A seguir, O que a mídia, Já decidiu, Né, Então, Essa expressão, Ela é uma expressão, Que é usada, Inclusive, Em sentenças de juízes, Em acórdãos de tribunais, É uma expressão, Que ela é utilizada, No meio jurídico, Trial by media, Tá bem? Pois, Muito bem, Então, Essa tentativa, De alguns veículos, De comunicação, De demonizar, Alguns acusados, E acusadas, Me levou a observar, Com mais atenção, As notícias de jornais, Por exemplo, Então, Vejam só, Essa notícia aqui, Que saiu na Folha de São Paulo, Tem bem grande ali, Escrito, Igreja pune, Três condenados, Por abuso sexual, É uma notícia, Que fala, Da punição, Da condenação, De alguém, Ou seja, Que fala mal de alguém, Que demoniza alguém, Que fala que alguém é culpado, Por outro lado, Aqui, Nesse, Nesse finalzinho, Aqui, Que está um pouquinho ilegível, Mas eu posso traduzir para vocês, Está escrito o seguinte, Aqui não dá para ler, Mas assim, Aqui está pedofilia, Absolvido, Acusado, De participar de rede, De pedofilia, Essa é a notícia, Que estava, Que está aqui embaixo, Eu tenho o jornal original, Aqui, Se vocês quiserem depois ver, Então, Observem só, Essa pequena notícia, Que fala, Que foi, Absolvido, Inocentado, Um acusado, De participar de rede, De pedofilia, Aparece, Timidamente, Enquanto a outra, Que fala, Em punição, De três condenados, Por abuso sexual, É uma notícia maior, E essas notícias, Que falam, Que é de absolvição, E inocência, Aqui, No caso, Apareceu, Mas, Muitas delas, Nem aparece, Muitas vezes, Nós observamos, Alguns casos, Em que há uma grande, Campanha midiática, Pela condenação, Do ré ou da ré, E quando essa pessoa, É absolvida, Eles nem veiculam, Essa notícia, Então foi esse tipo de coisa, Que eu comecei a observar, E convido vocês também, A continuarem, Observando esse tipo de coisa, Essa aqui é uma exceção, Veja só, Uma página inteira, Falando de uma ré, Que foi absolvida, Viúva livre, Aquela viúva da mega cena, Não sei se vocês estão lembrados, Ela foi absolvida, Lembram dela? Pois bem, E daí eu coloco de volta, Quais são os critérios da mídia, Tendo em vista, Que eu já, Explicitei aqui, Que as notícias, Que falam bem de alguém, Que falam sobre a absolvição, De alguém, A inocência, São mínimas, Quando aparecem, Ocupam um espaço, Muito pequenininho, Por que que, Essa coluna, Da Mônica Bergamo, Deixou essa moça, Que foi absolvida, Apareceu, A matéria inteira, E com uma página inteira, A respeito dela, Alguém teria algum tipo de ideia? Talvez a posição pessoal, Da comunista, E aí a aceitação, Para o jornal, Porque, Você tem uma opção, De jornal, Não aceita também? Pode ser, Revolta as pessoas, Financeira, Ninguém coloca, Uma pessoa que, De baixa renda, Que foi presa, Não, Então assim, Para revoltar as pessoas, Não é isso? Pode ser, Tudo aqui, É muito interessante, Não tem resposta certa, Então a gente aqui, Tem uma ideia, De que é para chocar, Outra no sentido, De que ela é uma moça, Mais abastada financeiramente, E que se fosse uma pessoa, Hipossuficiente, Enfim, Não teria o mesmo, A mesma repercussão, São perguntas que eu coloco, Né? E a gente vai observar, Muito, Esse perfil, Né? Da mulher, Branca, Loira, Né? Suzane Richthofen, Viúva da Mega Sena, É a Elize Matsunaga, Né? Várias mulheres, Com esse perfil, Né? Mulheres brancas, Loiras, Que a mídia se interessa, Então a gente precisa, Começar a observar, Que mídia é essa? Essa classe média, Que fazendo, Fazendo notícia, Para a classe média, Quais são esses, Critérios, Perversos, Que a mídia elege, Justamente para veicular, Determinadas notícias, Em detrimento de outras, Tão ou mais importantes, São questões, Que eu estou jogando para vocês, Tá? Vamos continuar, Pois bem, Um dos casos, Que eu considero, Mais emblemáticos, Até já citei hoje aqui, E que, Ao meu ver, Foi o que mais houve, Essa trial by media, Ou seja, Essa grande, Não é bem um sensacionalismo, Mas essa grande campanha, Pela condenação, É o caso do casal Nardone, Da Ana Carolina Jatobá, E o Alexandre Nardone, O cavalo Nardone, Eles foram julgados, Em 22 de março, De 2010, E o julgamento, Durou cinco dias, Lá no fórum de Santana, Aqui em São Paulo, E durante esses, Cinco dias de julgamento, O, Na frente do fórum, Uma multidão, Não se instalou, Com faixas, Com, Enfim, Pessoas vestidas de palhaço, Vendendo cerveja, Vendendo água, Virou ali, Um tipo de um carnaval, De um circo, As pessoas pararam, Tudo que estavam fazendo, E foram lá, Para ficar ali na frente, Do fórum de Santana, E o ápice, O ápice, Dessa, Dessa, Histeria coletiva, Foi quando, O advogado de defesa, Em um desses, Cinco dias de julgamento, Chegou, No fórum de Santana, E quando ele estava adentrando ao fórum, Ele levou um chute, Um chute, Nas nádegas, Pois bem, O que simboliza esse chute, Essa violência sofrida por esse advogado? Esse chute, Ele simboliza o total desconhecimento da população, Em relação ao sagrado, E constitucionalmente assegurado, Direito de defesa, Porque o direito de defesa, A maioria das pessoas, Apenas percebe, O valor do direito de defesa, Quando vê, Se vê em uma situação, De uma acusação, Injusta, Ou um parente muito amado, Muito querido, Que é preso, E precisa, Enfim, De um advogado, De uma advogada, De defesa, Até então, A figura do advogado, Criminalista, Ou do advogado, Ela é absolutamente confundida, Com a figura, Do réu e do ré, E aqui, Não interessa, Se a pessoa praticou o crime, Ou não praticou o crime, O que interessa, É que, O direito de defesa, É algo assegurado, Constitucionalmente, O advogado, E advogada criminalista, Não defendem o crime, Não defendem a criminalidade, A violência, Defendem o criminoso, Defendem aquela pessoa, Que está sendo acusada, Pela prática, De um delito, Em última instância, O advogado, E advogada criminalista, Defendem, Aquela pessoa, A ter o direito, De ter direitos, Em última instância, Esse é o trabalho do advogado, E da advogada criminalista, Pois bem, Então, Quando a gente fala, Por exemplo, Em tribunal do júri, Porque quando a gente fala, Em casos de grande repercussão, Mediática, É importante lembrar, Que o crime de homicídio, É o crime preferido, É o crime predileto, Tirar a vida de alguém, Ou tentar matar alguém, Artigo 121 do código penal, Quais são os crimes, Que vão a júri, Aborto, Infanticídio, Instigação, Auxílio, Ou induzimento ao suicídio, E o homicídio, Embora, A gente tenha, Sim, Ainda hoje, Julgamentos pelo tribunal do júri, Por crime de aborto, Eu já vi, Júri, De mulher que abortou, Sim, Em 2018, Isso ainda existe, Mas, O crime que mais, É comum, A gente vê no tribunal do júri, É o homicídio, E, Quando a gente fala, Por exemplo, Que é reconhecida a instituição do júri, Com a organização que lidera a lei, Asegurados, A, A plenitude de defesa, Voltando ao aspecto do direito de defesa, Quando a gente fala em tribunal do júri, A gente não fala em direito de defesa, Em ampla defesa, Como para os demais casos, A gente fala em plenitude de defesa, Pleno é mais do que amplo, Né? Então, Nesses casos, De grande repercussão midiática, Que a esmagadora maioria, É ligada a crimes de homicídio, Hoje em dia a gente tem, Lava jato, Todos esses outros crimes, Que tem outro viés, Mas, Historicamente, Se nós formos observar, Os casos mais emblemáticos, São casos ligados a homicídios, A assassinatos, Como se diz, Né? Então, Aí, Nós temos, Nós temos a plenitude de defesa, Mais do que ampla defesa, Né? Eu até trouxe aqui, Amplo é algo vasto, Largo, Pleno é algo completo, Perfeito, Absoluto, Então, Pleno é mais do que amplo, Então, Em relação a esses casos, Deveria haver um cuidado ainda maior, Em relação ao réu e a ré, Por quê? Porque aquela pessoa, Que é acusada pela prática de homicídio, Ela não vai ser julgada pelo juiz, E pela juíza, Vai ser julgada por quem? Pelo povo, Pelo cidadão, Pela cidadã leigo, Os jurados, E as juradas, Que vão assistir, Toda essa campanha midiática, Por isso, A plenitude de defesa, Um cuidado maior, Em relação a esses réus, Que são acusados, Por esse tipo de delito, Tudo bem até aqui? Ainda, A própria Constituição Federal, Também prevê, Lá no seu artigo 133, Que o advogado, É indispensável, A administração da justiça, Sendo inviolável, Por seus atos, E manifestações, No exercício da profissão, Nos limites da lei, Portanto, O trabalho do advogado, E da advogada, É algo constitucionalmente assegurado, Imagine só, Se não houvesse advogado, E advogada criminalista, Ia ter só o juiz, O promotor, A promotora, E ninguém ia defender, O defensor, A defensora pública, Faz parte também, Do artigo 133, Né? Então, É importante, A gente ter essa consciência, Da importância, Do direito de defesa, E honrar o direito de defesa, E não demonizá-lo, Como se faz, Em relação ao acusado, Porque aquela pessoa, Que deu um chute, No advogado, Na verdade, O que que estava fazendo? Estava despejando todo o seu ódio, Em relação ao casal Nardone, E ódio este, Incitado pela mídia, E um advogado, Imagine se ele estivesse, Frente a frente com o casal Nardone, Imagine se o casal Nardone, Tivesse sido absolvido, Vocês acham que eles conseguiriam, Andar na rua normalmente? É desse tipo de coisa, Que eu estou falando, Lembrando que no Brasil, A gente é vedado, A prisão perpétua, A pena de morte, A pena de trabalhos forçados, Banimento, Enfim, São penas que são proibidas, A pena que nós temos aqui, É a pena de prisão, Multa, etc, Mas pena de prisão perpétua, Não existe, Mas nesses casos, De grande repercussão, A prisão, A penalidade, O estigma, É perpétuo, Para sempre, Essas pessoas, Vão cumprir 30 anos de pena, Sei lá eu, Vão sair, E vão continuar marcadas, Porque ainda, A mídia não deixa esquecer, Vejam o caso do Richthofen, A coisa, Eles continuam lembrando, Ela não tem paz, E nunca vai ter, Pode ficar 100 anos presa, Que vai sempre ficar marcado, Em relação àquilo, A mídia não deixa esquecer, Pois bem, E não há nenhum tipo de limite, Em relação a isso, Tá? Pois não, É engraçado, Se tem alguma, Alguma notícia nova, Vem a notícia, E imagina, Relembre o caso, E eles escutam exatamente, O que aconteceu, Ai! Exatamente, Eu já observei, Exatamente isso que você está colocando, Como que é o seu nome? Mayara, Mayara, Todas as vezes, Eles fazem questão, De relembrar a história inteira, Né? E é óbvio que nunca vai se esquecer, Essa história, E ela está condenada, De forma perpétua, A carregar, Essa história consigo, Né? Mas, O mais interessante, É que, Essas pessoas, Elas, Muitas vezes, Quando elas tentam, Reconstruir a sua vida, E etc., Isso é absolutamente impossível, Né? A Ritthofen, Eu acho que o dia que realmente, Ela acabar, Ela tem que ir embora, Porque aqui, E semi-aberto, Essa coisa toda, Eu acho até complicado, Para uma pessoa como ela, Né? Imagina só, O casal Nardone, Quando eles chegarem nessa fase, Né? Pois bem, Então, O que que acontece? A construção da mídia, Exatamente, No sentido de, Desumanizar aquela pessoa, De tornar aquela pessoa, Um monstro, E quando, Nós estamos, Direito de um monstro, Quando nós estamos, Diante de um monstro, Uma pessoa que não é humana, Ela deixa de ter direitos humanos, Portanto, Ela deixa de ter direitos, Ela vira uma coisa, Um lixo, Merece ser linchada, E é, É esse monstro, Né? É esse lixo, Que a mídia quer, Fazer, Com que as pessoas, É, A postura das pessoas, Em relação, A essas, A esses acusados, E acusadas, Né? É porque a pessoa, Que é um monstro, Aos olhos da população, Ela deixa de ser, Sujeito, De direitos, Tem um artigo, Do Márcio Tomás Bastos, Que eu até trouxe, Depois vocês podem fotografar, Que é de 1999, E ele fala, Muito bem, Aqui ó, Saiu no, No, Chama, Tribunal do Júri, Estudos sobre a mais democrática, Instituição Jurídica Brasileira, É um livro, Da, Da editora, Revista dos Tribunais, E é um artigo dele, Chamado, Júri e Mídia, Nessa época, Nem existia, A internet, Esses aspectos, Ligados à globalização, A velocidade, Da informação, Né? Hoje em dia, Então, Né? A coisa se prolifera muito rápido, As fake news, Né? Então, assim, Não teve uma mulher que foi linchada, Porque disseram que ela, Fazia coisas lá com criancinhas, Então, assim, Lembra da história? As notícias, Elas se proliferam muito rápido, É muito mais arriscado, Hoje em dia, Né? A gente pode sair agora da rua, Alguém encamar que eu, Sei lá, Sou uma criminosa, Pronto, Divulga isso em rede social, Em dois minutos eu estou morta. E nesse momento aqui, Quando o Márcio escreveu esse livro, Esse artigo, Nem existia ainda a questão da internet, Como nós temos hoje em dia, Mas parece uma profecia que se autorealizou, É muito interessante as coisas que ele coloca, Que é exatamente o que a gente está vivenciando, Eu deixo aqui depois para vocês fotografarem, No intervalo. Pois bem, É... E esse fascínio, Esse fascínio da população em relação a determinados casos criminais, Repito, Que os critérios que levam a imprensa a escolher esses casos, Muitas vezes são obscuros, A gente hoje aqui já teve algumas ideias, Mas eu mesmo ainda tenho dúvidas, né? Esse fascínio, Ele se dá... É óbvio que nós, Enquanto cidadãos e cidadãs, A gente tem o dever de se informar, De assistir jornal, Ler jornal, Enfim, Entrar no site, Que a gente mais gosta, Para se atualizar. Mas o que eu estou me referindo aqui, É um certo... É extrapolar um pouco essa mera intenção de se informar, É desse material que eu estou falando, né? E esse fascínio, Ele se dá, Especialmente em relação aos crimes de homicídio, Que ocupam a maior parte dos jornais televisivos e páginas de jornais, Porque o homicídio trata da vida e da morte, né? Na verdade, Quando a gente fala em crime de homicídio, né? A gente está falando dos bens jurídicos mais caros aos seres humanos, Que são justamente, A liberdade, Porque aquela pessoa, Ela vai ser processada e pode ser condenada a décadas de prisão, E da vida, por quê? Porque uma vítima ali morreu, Ou quase morreu. E quando a gente fala em vida, em morte, Isso tudo gera um certo fascínio, Gera um certo interesse, Não é até quando a gente está numa avenida que está parada, A gente descobre que tem um acidente de carro, Um pouco mais pra frente, Um corpo estirado no chão, Todo mundo desacelera pra dar uma olhadinha. Por quê? Porque é o corpo sem vida, Porque é o mistério, É o que nunca, Ninguém voltou de lá pra falar como é, É o que a gente não sabe, São os mistérios, né? É o que não é palpável. Então, isso obviamente gera um grande interesse, E até um certo fascínio. Então, é exatamente essa lógica, Que faz com que as pessoas tenham esse fetiche, Em relação a esse tipo de delito. Pois muito bem, E, ainda que sob uma ótica um pouco mais psicanalítica, E aqui eu quero aproveitar esse bate-papo nosso, Pra destacar que nós que trabalhamos com direito, Não importa a profissão, A gente não deve se satisfazer apenas com o direito. Isso tudo que eu estou trazendo aqui pra vocês, É uma matéria que está intimamente ligada a outros saberes, A outras competências, Como a psicologia, Psicanálise, A sociologia, A antropologia. Pra entender algumas matérias ligadas ao direito, Que a gente só estuda direito na maioria das faculdades, A letra fria da lei, Doutrina, Enfim, A gente precisa se socorrer um pouco de outros saberes, Como a psicanálise, por exemplo. E, ainda que sob uma ótica um pouco mais psicanalítica, Tem um artigo do professor Sérgio Salomão Checaira, Professor aqui da USP, Que o Checaira, Ele fala o seguinte, Tentando entender um pouco esse fascínio, Ele diz, Que um dos fatores que reforça esse fascínio das pessoas, Em relação à criminalidade, É justamente porque, Vejam que interessante, É diferenciando-se do criminoso, Que não se deixa dúvidas, Quanto à condição de pessoas honestas, Que cada um atribui a si próprio. Repito, É diferenciando-se do criminoso, Que não se deixa dúvidas, Quanto à condição de pessoas honestas, Que cada um atribui a si próprio. Então, para entender um pouco esse fascínio, Esse fetiche, Quando eu aponto o dedo na cara de alguém, E falo, Nossa, essa pessoa é um monstro, Essa pessoa é culpada por algo terrível, Como essa pessoa foi capaz de esquartejar o marido, Eu jamais faria isso. O mal reside ali, Eu, Não, eu sou boa, Eu sou pura, Eu sou religiosa, Eu tenho valores que não me deixariam jamais fazer isso. Sem perceber, Que é uma tentativa justamente, De se diferenciar do outro. Por isso, às vezes, Tanto entusiasmo em acusar alguém, Apontar o dedo na cara de alguém, Para se diferenciar e ressaltar suas próprias qualidades, De bom, de puro, Cidadão, De bem. Nesse sentido, Eu trago essa observação, Sob essa ótica um pouco mais ligada ao inconsciente. Óbvio que isso é feito inconscientemente. É só uma das hipóteses aqui, Para eu provocar um pouquinho mais vocês. Pois bem. Então, fica aqui a dica. Estudem, Estudem psicanálise. Eu, por exemplo, Eu fui fazer uma, Um tipo de uma formação em psicanálise. Para poder entender melhor os meus clientes. Para poder entender melhor, O que faz um neto esfaquear a avó. Por que a pessoa entra na droga, Num surto de abstinência, E desenvolve uma psicose, A partir da falta da droga. Não dá para você atuar na área criminal, A pessoa senta na sua frente, No seu escritório, E conta uma história dessa, E você não vai entender nada, Como que, O que é uma psicose, O que é um surto psicótico. Não dá. A gente só, Saindo da faculdade de direito, A gente não vai conseguir conversar, E pensar em soluções, Para aquela problemática que é criminal, Mas que vai muito além da problemática que é criminal. Pois bem, Espero que vocês fiquem curiosos com isso, Porque isso ajuda muito. Não só no trato, Mas para a gente também, Conseguir ver sentido no que a gente está fazendo. Porque é muito importante, A gente acordar todos os dias, E ver sentido no que a gente está fazendo. Né? Pois bem, E agora, Um aspecto muito interessante, Que é o seguinte, Como nós vimos, A maioria das notícias de, Trial by media, Esse sensacionalismo, É no sentido de, Pré-julgar e condenar alguém. E daí eu coloco para vocês, A maioria, Das empresas jornalísticas, São, A maioria é, Privada, Né? São empresas privadas, E portanto, Como qualquer empresa privada, Visa justamente, O lucro. Salvo, Venezuela, Né? Enfim, TV Cultura, São, São empresas jornalísticas públicas, Mas a maioria esmagadora, É constituída por, Empresas privadas. E como qualquer empresa capitalista, Visa o lucro. E daí eu coloco para vocês, Não vende a notícia que fala bem de alguém. Não é à toa que existem tantas coisas boas acontecendo no mundo, Tantos projetos, Tantos movimentos de pessoas, Enfim, Com empatia em relação a outros, O que aparece muito menos do que aquelas notícias, Daqueles, Né? Só ligar, TV aberta, Não estou falando de TV a cabo, TV aberta, Sete horas, Às vezes vocês vão ver o que eles mostram, São as coisas boas que acontecem no mundo, Ou as coisas más, Né? E existem muitas coisas boas acontecendo. Então, É importante a gente observar, Que a notícia boa não vende. E como toda empresa capitalista, Eles visam, portanto, O lucro. E veiculam notícias que satisfaçam justamente esse caráter empresarial. E daí eu coloco uma questão, Será que a imprensa e a mídia tem ou não uma função social? Vocês acham que tem? Deveria ter. Mas a grande maioria, Pelo menos o que a gente observa, É que tem a responsabilidade ali, né? Porque às vezes a gente pensa em se falar, Meu, você, Eu, por acaso, tenho um tempo pequeno. Inclusive eu peguei na minha televisão e coloquei na lata do lixo, cara. E a gente pensa em se falar, Você traz a proteção da escola, 5% ao do ano. E a primeira coisa que ela faz depois de tomar café, É que ela fez na TV, Para tu ver esses jornais, né? Que me acusam, Até ele fala o nome. Para quem você fica assustado, Não conseguiu nem morrer. Porque essa opinião, Eu acho que não é uma mídia que está pensando na sociedade, Que está pensando nas pessoas, Que está pensando naquilo que veio. Então, você entende que essa função social deveria existir, Mas está, Não está sendo cumprida? E é exatamente isso que eu também sinto, né? Existe, obviamente, uma função social. Qual é a função social da mídia? É informar. Informar, Por quê? Porque nós, Cidadãos e cidadãs, Seja bem-vinda, Nós não estamos, Nós não somos onipresentes, Ou seja, Nós não estamos o tempo inteiro, Em todos os lugares, Para saber tudo o que acontece. Então, é claro que nós entramos em contato com a realidade, Mesmo que uma pseudo realidade, Mas enfim, Nós tentamos saber o que acontece, De forma verídica e confiável, Por meio dos veículos de comunicação, Da imprensa. Portanto, É a mídia, É a imprensa que faz essa ponte, Entre aquele que desconhece a realidade, E um fato que ocorreu. Mas ao fazer essa ponte, Esse intercâmbio, Obviamente, Cada veículo de comunicação, Com seu perfil ideológico, E muitas vezes político, Acaba por deturpar, Por mudar, Por direcionar aquela notícia, De acordo com seus próprios valores. Então, Quando a gente pensa em função social, Essa função social, Ela está absolutamente desvirtuada, A partir do momento que, Essa função social em seu estado puro, Seria que a imprensa fosse um mero reflexo da realidade. Mas, obviamente, Ao fazer essa ponte, Esse intercâmbio, Ela deixa de ser um mero reflexo da realidade, E acaba veiculando a notícia, De acordo com um viés, Com um olhar próprio, De acordo com o seu posicionamento político ideológico. Não é à toa que a gente lê a mesma notícia na Veja, Que sai de um jeito, Na Carta Capital, De outro. A gente vê o Jornal da Cultura, Apresenta a mesma notícia, Com debate, Leva algumas pessoas para debater, E o Jornal Nacional traz com outro viés, Com recorte diferente. Então, é o mesmo fato. Mas, esse fato, Ele acaba tendo várias facetas. Então, quando a gente pensa nessa função social, Ela existe, mas está desvirtuada. Então, a mídia, Ela deixa de ser uma mera divulgadora de notícias, A partir do momento que ela reinterpreta, Ela redimensiona, Eles, os jornalistas, Os repórteres, Refletem sobre aquela notícia, Para daí, então, Veicular, Fazendo um próprio juízo individual. E não é à toa que a gente fala, Que a imprensa é o quarto poder. Justamente, É um quarto poder, Por quê? Por essa capacidade, De não apenas refletir a realidade, Mas de construir a realidade, A partir de interesses e uma ótica própria. Por isso, o quarto poder. E esse é um poder gigante, Que é o poder de, Muitas vezes, Direcionar o pensamento de uma nação inteira. É o poder de construir uma realidade, Que às vezes, Nem existe. Pois bem, Então, Quando a gente, Que atua na área jurídica, Como é que está o nosso horário? Ah não, está tudo bem? Fala. Fala. Houve um defensor, Que veio dar aula para a gente, Que falou que não viu, Tinha a questão, Antes da rede do globo, Que noticiar. E falou, A partir disso, Começou a ver, E realmente, E hoje, Está uma, Se não, Piouro, Está vendo como é? Construindo a própria realidade. Agora, Quando a gente, Quando vocês, Por exemplo, Forem atuar na área criminal, E tiverem um habeas corpus, Tentando a soltura de alguém, Indeferido, Pelo clamor público, A gente ainda vê isso, Hoje em dia, Infelizmente. E daí, Eu coloco para vocês, O que é clamor público? O que é? No mundo globalizado, Com a velocidade da informação, Que existe, Que eu falei já um pouquinho, O que é a opinião? Opinião pública, A partir de tudo isso, Que eu coloquei para vocês, Até agora, É, Uma falácia, A gente falar em, Opinião pública, A gente deve pensar, No sentido de que a opinião, É uma opinião publicada, Que o clamor, É o clamor publicado, Então, Então, O juiz que fundamenta, A sua decisão, Indeferindo a soltura de alguém, Com base no clamor público, Isso tem que ser rebatido, No sentido de não, Que clamor público é esse? Que as pessoas, Se informam a partir de uma mídia, Absolutamente tendenciosa, Que filtra a realidade, De acordo com valores, Interessos próprios, Esse clamor público, Ele se desenvolveu, A partir de, Situações absolutamente, Espúrias, E, Duvidosas, Então, É importante a gente ter clareza, Em relação a isso, Não existe, Clamor público, Que existe, Como eu disse, É o clamor publicado, É importante a gente ter, Essa consciência, De que essa realidade, É construída, De acordo com interesses, Muito perversos, Pois bem, Quando então, A mídia, Ela faz, Essa construção, Da realidade, De forma, A explorar, Alguns casos criminais, Ela viola, Portanto, A sua função, Social, De informar, E quando isso acontece, Nós temos, Alguns princípios, Que são violados, O princípio, Do devido processo legal, O princípio, Da ampla defesa, O princípio, Da presunção, De inocência, O princípio, Da dignidade humana, Bem como, A constituição federal, Também assegura, O que se chama, De direitos, Da personalidade, Que é o direito, A intimidade, A vida privada, A honra, E a imagem, Das pessoas, Sem falar, Na plenitude, De defesa, Que eu já coloquei, Para vocês aqui, Que está inserida, Lá no artigo 5º, Inciso 38, Da constituição federal, Quando fala, Do tribunal do júri, Para o tribunal do júri, É mais do que a ampla defesa, É a plenitude de defesa, Lembrando, Que tudo que está lá, No artigo 5º, Da carta da república, São os chamados, Direitos fundamentais, São, portanto, Cláusulas pétreas, Ninguém pode mexer nisso, São cláusulas imexíveis, Como a gente brinca, E, Quando a gente fala em direitos fundamentais, Do cidadão e da cidadã, Esses direitos fundamentais, São os direitos humanos, Direito fundamental, É direito humano, É porque muitas vezes, Alguns legisladores constitucionais, Alguns constitucionalistas, Provavelmente os legisladores constitucionais, Que elaboraram a nossa carta da república, Escolheram a terminologia, Direito fundamental, Ao invés de direito humano, Por quê? Porque entende que o direito, Os direitos mais importantes, Os fundamentais, Eles não são apenas para os seres humanos, Pior é quando era direitos do homem, E as mulheres, Então a gente tem todas essas questões, Essas questões ligadas à terminologia, Isso diz muito, Então, na verdade, Direito fundamental é o direito humano, Mas muitos questionam, Mas não é só para o ser humano, Para o homem, Para a mulher, E os animais, E a natureza, E o meio ambiente, Por isso que, Nosso legislador constitucional, Escolheu, É, Inserir no artigo 5º, Da carta da república, Direitos fundamentais, Mas a gente está falando de direitos humanos, Só para esclarecer, Pois bem, Continuando então, Então, se a nossa carta da república, Eu acabei de trazer alguns princípios jurídicos, Que são violados, Quanto a essa exploração sensacionalista ocorre, A mesma carta da república, Também garante aos jornalistas, Uma série de direitos, E é por isso que essa matéria, Ela é tão complicada, É muito difícil falar sobre esse tema, Fazendo esse tipo de críticas, Que estão sendo feitas aqui hoje, Porque facilmente, Aqueles desavisados, Podem dizer que nós estamos falando em censura, E na verdade nós não estamos, Nada falando em censura, Porque nós estamos querendo, Uma mídia, E uma imprensa responsável, Consciente, Da sua responsabilidade, E dos reflexos que isso pode ter, Na vida dos cidadãos, E das cidadãs, Pois bem, Então, A primeira coisa que um ditador faz, Quando ele assume o poder, Uma das primeiras coisas, É justamente cercear a imprensa, Não foi diferente aqui, Nos 21 anos que nós vivemos no Brasil, Sobre uma ditadura militar, Aqui no Brasil, portanto, A imprensa, Ela foi severamente, Controlada, E cerceada, E com a transição democrática, Em 88, O que aconteceu? Tudo bem? A gente teve, O legislador constitucional, Teve uma grande preocupação, Justamente, Em assegurar a liberdade de manifestação, E pensamento, Que então, Lá no artigo 5º, Que eu acabei de citar para vocês, Que cuida justamente dos direitos fundamentais, Está inserido lá no artigo 5º, Inciso 4, É livre a manifestação do pensamento, Sendo vedado o anonimato, Inciso 9, É livre a expressão de atividade intelectual, Artística, científica e de comunicação, Independentemente de censura ou licença, Então a Constituição é claríssima, Não pode censura no Brasil, Não pode, Lembra daquela confusão, Uma das biografias não autorizadas, Lembra dessa discussão? Então, Foi justamente por isso, Que o Supremo Tribunal Federal, Entendeu que não, Que não pode censurar nada, Publica tudo, Depois vai ver se é mentira ou não, Indeniza, Mas primeiro, Liberdade, Depois a gente vai pensar, Se vai, Eu tenho dúvidas em relação a isso, Se fosse a minha história, Alguém falasse um monte de mentira, Ao meu respeito, Eu não ia gostar, Mas eu acho que é respeitável, Esse tipo de posicionamento, É como nos Estados Unidos, Lá pode tudo, Pode falar tudo, Todo mundo pode falar tudo, Depois você vai lá, Indenizar e etc, É um jeito de funcionar, Acho que justamente por esse ranço, Da ditadura, Que cerceou a liberdade de imprensa, A gente tem essa preocupação, Em não censurar, Algumas, O jornalista, O profissional do jornalismo, Pois bem, E o inciso 14, Que ainda fala lá do artigo 5º, Isso tudo do artigo 5º, Veja a importância desses valores, É assegurado a todos, O acesso à informação, E resguardado o sigilo da fonte, Quando necessário, O exercício da profissão, O exercício profissional, Então vejam só, A constituição, Ela assegura o sigilo da fonte, Para os profissionais do jornalismo, Justamente para que eles possam desempenhar, A sua atividade de informar, Da forma mais ampla possível, Não tem que falar qual é a fonte, Olha só, O jornalista vai lá, Ouve, Pergunta para alguém, Que fala que não quer se identificar, E pode ver com lá uma notícia, E o sigilo da fonte, É justamente para que ele possa ter, Essa liberdade de trabalhar, De informar, E quando aqui no inciso 14, Fala que é assegurado a todos, O acesso à informação, Eu queria também aqui, Voltar um pouquinho para esse tópico, Do acesso à informação, Vejam bem, Quando a gente fala de acesso, Que é assegurado a todos o acesso à informação, A gente está falando que esse é um direito, Não do jornalista, É um direito da população de se informar, Então, Uma coisa que eu fiquei refletindo muito, Foi o seguinte, Quando a gente liga a TV aberta, Que é a TV da maioria da população brasileira, Não tem TV a cabo, Se é que tem TV, Por exemplo, E lá, Naqueles jornais das 19 horas, Apenas uma notícia, Vamos por, Sei lá, Aquela, 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 Dilma e o Lula foram interceptados, E o Moro divulgou aquela conversa, Falando, Ó, O Bessias vai passar aí, Para você assinar, Lembra daquela história? Nossa, Eu me lembro que eu ligava o telefone, Todos os canais estavam veiculando a mesma notícia, E daí, Não só, Eu me lembro uma vez também, Que eu estava na padaria, E teve a, O MST derrubou umas árvores da fazenda da Cutrale, Umas laranjeiras, E a mesma notícia, Aquela imagem das árvores caindo com o trator assim, Aquilo em todos os canais, E daí eu ficava me perguntando, Mas olha lá, O artigo 5º, Inciso 14, Que fala do direito de acesso à informação, Eu que quero saber outras informações, Eu não tenho esse direito, Né? Porque só me é trazido uma notícia, Né? Com viés político, Muito claro, Né? De demonizar determinadas pessoas, E o resto das coisas que estão acontecendo no mundo, Então é esse tipo de coisa que a gente tem que aguçar o nosso olhar, O meu acesso à informação está sendo violado, Quando apenas uma única notícia, Com viés político-partidário nítido, Está sendo veiculado, Pois bem, Cláusula pétrea, Isso é para se questionar, Bom, Então, Voltando à questão da liberdade de imprensa, A lei de imprensa, A lei 5.250, De 67, Ela foi revogada, A lei de imprensa, Em 2010, Faz oito anos, Que não tem mais lei de imprensa, E um dos motivos pelos quais o Supremo Tribunal Federal, Resolveu revogar totalmente a lei de imprensa, E não, Porque assim, Houve uma discussão na época, Se deixaria o capítulo que tratava do direito de resposta, Né? E só, Eles revogariam parte da lei, Aquela confusão, E daí, Não, O Supremo resolveu, Portanto, Em 2010, Revogar totalmente a lei de imprensa, Que é uma lei de 67, Qual era o argumento principal do Supremo? Dizendo que era um entulho autoritário, Por ter sido uma lei que entrou em vigor durante o período da ditadura militar, Porém, Quando nós vamos analisar as leis que entraram em vigor, E foram promulgadas, Enfim, Durante o período da ditadura militar, Nós facilmente perceberemos, Que várias leis, Muito libertárias, Entraram em vigor durante o período da ditadura militar, Como o Estatuto do Índio, A própria lei de execução penal, A LEP, Que é uma matéria importante, Para quem vai prestar defensoria, A lei de execução penal, Eu já participei até de uns mutirões, Junto com a defensoria pública, Para soltar as pessoas que já estão com a pena vencida, Ou que poderiam estar no semiaberto, É uma matéria importantíssima, A LEP, Que é uma lei muito boa, A lei 7.210, A lei de execução penal, Entrou em vigor durante a ditadura militar, A reforma, A lei que criou o sursi, O sursi, A suspensão condicional da pena, Que é algo maravilhoso, Para o réu e para a ré, Foi a lei que criou o sursi, Sursi entrou em vigor durante a ditadura, Enfim, A reforma da parte geral do código penal, Uma reforma importantíssima, Também foi durante a ditadura, Então, Esse argumento de que a lei de imprensa Seria um entulho autoritário, Por que teria entrado em vigor durante a ditadura, É algo bastante questionável, Bastante questionável, Pois bem, Na época que foi revogada a lei de imprensa, Houve uma minoria que disse, Ah, então quer dizer que agora crimes praticados por jornalistas, Vão deixar de existir? O jornalista pode tudo? Óbvio que não, Se antes os crimes praticados pelos jornalistas, Estavam inseridos na lei de imprensa, Agora eles caem no código penal normalmente, Jornalistas continuam praticando crimes contra a honra, Que estão lá nos artigos 138 a 140 do código penal, Após a revogação da lei de imprensa, Portanto, Vale o código penal, Isso transitou em julgado já, Pois bem, Mas em relação ao direito de resposta, Houve aí, Uma lacuna muito grande, Até 2015, Nós estamos em 2018, Então vejam, De 2010 até 2015, Não era mais regulamentado o direito de resposta, Então vamos supor, A minha imagem aparece, No Jornal Nacional durante 10 segundos, Falando que eu matei alguém e tal, E depois eu sou inocentada, Sou absolvida, E aquilo trouxe um prejuízo enorme para a minha vida, Para a vida do meu filho, etc, Como que um juiz ou uma juíza lidava com isso? Antes, Com a lei de imprensa, Lá era um capítulo maravilhoso, Falando, Se aparecer tanto tempo, Um jornal televisivo, O mesmo tempo deverá ser devolvido, Ou então, A página de jornal, O jornal deve veicular o direito de resposta, Do cidadão e da cidadã, No mesmo sentido, Com o mesmo espaço, Era muito bem definido, E houve uma lacuna muito grande, E isso ficou absolutamente ao arbítrio dos magistrados, Durante esses 5 anos, Como que faria esse direito de resposta? Agora nós temos, Desde 2015, É muito recente, A lei 13.188, De 11 de novembro de 2015, Que é a lei do direito de resposta, Uma lei específica para isso, É uma lei, Muito boa também, Que preza muita celeridade, Ou seja, Pelos danos, Principalmente pensando na questão da velocidade da informação, Pelos danos, Que uma notícia, Falando mal de alguém, Veiculada erroneamente, Equivocadamente, Pode causar na vida de alguém, A nova lei do direito de resposta, Ela zela muito, Pela celeridade, Então existem várias maneiras, De resolver as coisas, Extrajudicialmente, Existem várias oportunidades, Para que isso seja resolvido, Extrajudicialmente, Eu não posso me estender muito, Em função do tempo, Mas vale a pena, Depois uma leitura, Em relação, A lei 13.188, Que é a nova lei, Do direito de resposta, E eu trouxe aqui para vocês, Infelizmente eu não consigo veicular, Aqui no data show, Mas rapidinho, Só para vocês escutarem um pouco, Um direito de resposta, Muito emblemático, Que foi o direito de resposta, Que o Leonel Brizola, Conseguiu, Contra a Rede Globo, E que foi veiculado, Veiculado na própria Rede Globo, Então o que eu quero contar para vocês, Esse é um exemplo importante, Que é muito atual, Pelo seguinte, Isso foi de acordo, Com a antiga lei, De imprensa, Mas ainda hoje, O direito de resposta, Na nova lei, Do direito de resposta, Não permite, Que eu vá, No veículo televisivo, Falar, O meu direito de resposta, Eu devo mandá-lo, Pelo escrito, Para que, O âncora, Daquele canal, Leia o meu direito de resposta, É assim que a lei, A lei ainda prevê, Então vejam só, Que divertido, Isso aqui, Veja se vocês conseguem ouvir, Vamos lá, Rapidinho, A decisão da justiça, Garantindo ao governador, Leonel Grisola, O direito de resposta, Ao jornal nacional, Da Rede Globo, Foi um dos episódios, Que marcaram, A televisão brasileira, Na semana passada, Mais do que um ato de justiça, Esse episódio, Foi mais de um capítulo, Uma longa luta, De Leonel Grisola, Trabalhismo brasileiro, Uma luta de coerência, E de lealdade, Nós vamos, Cabeça melhor, A partir de agora, Em cumprimento, A sentença, Do juiz de direito, Da décimo oitava, Vara criminal, Da cidade do Rio de Janeiro, Em ação de direito, De resposta, Movida contra a TV Globo, Passamos a transmitir, A nota de resposta, Do senhor, Leonel de Moura, Brizola, Todos sabem, E eu, Leonel Brizola, Só posso ocupar espaço, Na Globo, Quanto amparado, Pela justiça, Aqui, Sinto meu nome, Para ser intrigado, Desmerecido, E achincalhado, Perante o povo brasileiro, Quinta-feira, Neste mesmo, Jornal Nacional, A presença, De citar, Editorial, De O Globo, Fui acusado, Na minha honra, E pior, Apontado, Como alguém, De mente semil, Ora, Tenho 60 anos, 16 aneiros, Que meu, De famador Roberto Marinho, Que tem 86 anos, Se é este o conceito, Que tem, Sobre os homens, De cabelos brancos, E os luzes para si, Não reconheço, A Globo, Autoridade, Em matéria, De liberdade, De imprensa, E basta, Para isso, Olhar a sua longa, E porcial, Convivência, Contra regimes, Autoritários, E com a ditadura, De 20 anos, Que dominou, Nosso país, Todos sabem, Que criticam, Há muito tempo, A TV Globo, Seu poder imperial, E suas manipulações, Mas a ira, A Globo, Que se manifestou, Na quinta-feira, Não tem nenhuma relação, Com posições éticas, Ou de princípio, É apenas, O temor, De perder o negócio, O bilionário, Que para ela, Representa a transmissão, Do carnaval, Dinheiro acima de tudo, Em 83, Quando construí, A passarela, A Globo, A Globo, A Globo, A Globo, A Globo, Sentimos injustiçados, E isso, A gente tem que saber, Que funciona, Como funcionou, Aqui no caso, Do Brizola, Em vários outros casos, Comecem a observar, Também, Jornais, Principalmente, Jornais escritos, Assim, A gente também observa, Mas, Jornais televisivos, Mas, Também, A gente, Eu já vi, Jornal televisivo, Veiculando, Direito de resposta, Por escrito, Assim, Passando, Então, Observem, Como isso acontece, Com uma certa frequência, Pois bem, Diga, Querido, Não, Não está atrapalhando, Geralmente, Quando eles mandam, Essas feitas, Essas redes sociais, Que geralmente, É problemática, Tem algum, Mecanismo, Leitado, Que não está, Para, Para, Considimos, Direito de resposta, Olha, A sua pergunta, Ela é, Tão, Tão, Importante, Porque, Você sabe, Que eu, Eu atuo no IBCCrim, Né, E, Lá no IBCCrim, Agora a gente está com um projeto de pesquisa, Exatamente, Sobre esse tema, Em parceria com a Google, É, Justamente, Para descobrir, Né, Isso vai sair até outubro, Fiquem atentos, Aqui, Vocês conhecem o IBCCrim, Né, Eu já vi algumas pessoas aqui, Lá no Instituto e tal, É, Então, Essa pesquisa, Ela é muito interessante, Para ver, É, No sentido assim, É, Como que as leis ligadas, A internet, Vai, A grosso modo, São produzidas, Né, A partir de quais episódios, Muitas vezes, É, Casuisticamente, E se isso realmente resolve, Então, Vai ser feito todo um mapeamento, Lei Carolina Dickman, Várias outras leis, E para justamente pensar, Inclusive, Assim, Como esses provedores, Enfim, Recebem as ordens judiciais, De quebrar o sigilo, Telemático, Enfim, Dos seus clientes, Né, Até que ponto, Isso, O direito à intimidade, A vida privada, Contrasta com uma ordem judicial, Então, Assim, São várias questões, Que se colocam, Em relação às fake news, Existem já projetos de leis, Nesse sentido, Para aumentar a pena daqui, E daqui, Mas assim, Na verdade, Existem os crimes contra a honra, Né, E a gente precisa parar um pouquinho Para pensar, É, Efetivamente, No que já existe, E esse mapeamento vai ser feito, Né, Até que ponto que já existe, Resolve, E até que ponto não resolve, Né, Por exemplo, Agora existem até algumas, Outro dia eu li um artigo, Falando do estupro virtual, Né, Que tem agora essas, Essas, Revenge porn, Né, Que é o pornô, De vingança, Que as imagens, Daquela pessoa, Principalmente vítimas mulheres, Né, É, Veiculada, Por um, Por um ex companheiro, Um ex namorado, Enfim, Uma ex namorada que seja, Mas, É, Isso, Como que isso, É o desdobramento disso, Como que o direito penal, Se relaciona, Cuida disso, Né, Então são várias questões, Que se colocam, Está sendo feita uma pesquisa, Nesse sentido, O que eu tenho para dizer, Para você, É que atualmente, Nós temos em relação a isso, Os crimes contra a honra, Né, Eu fui caluniada, Eu fui difamada, E eu vou, Portanto, Procurar os meus direitos, Nesse sentido, E existe um agravante, Que quando o crime contra a honra, É realizado através de um, Um meio que divulga, Enfim, Para, De forma massiva, É assim que se resolve atualmente, Tá, Pois bem, Mais alguma pergunta, Algum comentário, Não, A gente já vai fazer um intervalinho, Daqui 10 minutos, Tá, Tem café ainda aí? Bom, Já vou, Só vou encerrar, Para daí a gente fazer o intervalo, Daí é só um finalzinho da aula, Para a gente respirar um pouco, Bom, Então, Quando a gente, Pensa, Nessa, Nessa, Liberdade de imprensa, A gente tem que ter essa consciência, De que ela não é ilimitada, Né, Que ao mesmo tempo, Que eu acabei de citar para vocês, Os artigos, Da Carta da República, Que também são cláusulas pétreas, Que tem um peso, Muito importante, No nosso sistema, Jurídico, Constitucionalmente falando, Né, Também, Nós temos, Os direitos dos cidadãos, E das cidadãs, Que agora eu vou trazer para vocês, Eu citei os princípios, Mas agora eu vou especificá-los, Então, O artigo 5º, Inciso 10, Fala, Que são invioláveis a intimidade, A vida privada, A honra, E a imagem das pessoas, Asegurado o direito de indenização, Pelo dano material, Ou moral, Decorrente da sua violação, Então vejam, Quando a gente fala em fake news, Quando a gente fala em crime contra a honra, Isso existe no código penal, Mas é um parado pela Carta da República, Isso está lá no artigo 5º, Inciso 10, Esses direitos da intimidade, A vida privada, A honra, E a imagem das pessoas, É o que se chama de direitos da personalidade, São os direitos da personalidade, Então, A gente não pode achar que a imprensa, Ela é absolutamente livre, Que essa liberdade, Ela é ilimitada, Existem limites, Um deles é o respeito aos direitos, Da personalidade, Artigo 5º, Inciso 10, Da Carta da República, Então a gente não pode confundir, Liberdade de imprensa, Com libertinagem de imprensa, São coisas, Muito diferentes, Existem limites para isso, Um outro, Princípio, Que eu já citei aqui, Que é o da presunção de inocência, Ao meu ver, É o mais violado pela mídia, Que está lá no artigo 5º, Inciso 57, Ninguém será considerado culpado, Até o trânsito em julgado, De sentença penal condenatória, E isso é uma discussão, Que está super em voga, A questão da presunção de inocência, A Carmen Lúcia vai pautar, Ou não vai, Isso é uma discussão importantíssima, E eu entendo, Que esse princípio, Da presunção de inocência, É o princípio mais violado pela mídia, Porque se nós formos pensar, Esse pré-julgamento, Ele é feito muito antes do trânsito em julgado, Que é efetivamente o julgamento final, Então isso prejudica muito um processo criminal, Pois bem, Mesmo que a pessoa tenha confessado, Ainda assim ela é juridicamente inocente, Ela só é de acordo com a nossa Carta da República, E como vocês sabem, As leis, A Constituição e os códigos, As leis não possuem palavras inúteis, Ou seja, Se o legislador constitucional, Entendeu, Que a pessoa apenas é culpada, Após o trânsito em julgado, Isso não foi à toa, Isso é para evitar justamente, O erro judiciário, E também, É assegurado, O direito de resposta, Além da indenização, Por dano material, Moral ou imagem, E aqui eu já falei um pouquinho sobre isso, Bom, Então, Quando a gente pensa em presunção de inocência, É importante a gente ter essa noção, De que, É óbvio que as notícias podem ser veiculadas, Em relação a uma pessoa que está sendo acusada, Mas isso deve ser feito, De forma a veicular notícias verdadeiras, Ou seja, Que tem uma correspondência com a realidade, Não notícias inventadas, Como a gente vê por aí, E com um determinado conteúdo, De forma a advertir a população, De que aquela pessoa ainda é juridicamente inocente, Eu até, Já levantei algumas vezes, Assim, Que eu acho que deveria haver uma reforma legislativa, Obrigando, Para tentar melhorar um pouco, Essa situação de abuso, Em relação ao, Da mídia, Em relação aos cidadãos e as cidadãs, Que toda notícia que envolvesse um processo criminal, Tivesse um tipo de uma tarjazinha, Como acontece em Márcio de Cigarro, Que fumar da presunção, Essa pessoa ainda é juridicamente inocente, De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, Eu acho que o Ministério da Justiça adverte, Sem brincadeira, Eu acho que isso seria uma oportunidade, Entre outras, Que hoje no finalzinho eu vou falar, Para a gente tentar, Enfim, Diga. Poderia também ter um, Um corpo jurídico, né? Flória, E pera que tem, né? Não, não tem, Mas não funciona, né? Os nossos, né, Juristas informam, Olha, Inicice isso, Só que não, Ainda mais com o Supremo, né? Que respalda essas violações, Ao princípio da presunção de inocência, A partir do momento que existe a possibilidade de prisão, Após condenação, Confirmação da condenação em segunda instância, Então, Talvez se a gente tivesse um Supremo mais forte, Nesse aspecto, né? Os, 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 As empresas jornalísticas se intimidassem, Ou tivessem um pouco mais de cuidado, Porque o jurídico, O que eles devem fazer? Eu imagino, Nunca trabalhei em jurídico de jornal, Mas eu acho que eles devem falar assim, Ah, Arrisca aí qualquer coisa, A gente paga indenização, Eu acho que sim. Mas continuando então, Né? E como eu disse, Algumas situações são indenizáveis, Mas são irreparáveis, né? Aqui, Sob a plenitude, Aqui é o doutor Nassif, Lá no caso Richthofen, Que foi um caso muito bonito, Aqui, Isso aqui foi uma charge que saiu Num dos dias do julgamento, Ele, O, Um promotor, O doutor Nadir, Que acusava os irmãos Cravinhos, Ele, Ele foi muito agressivo com os irmãos Cravinhos, E até assim, Se descontrolou, Xingou, Isso um promotor não pode fazer, Né? Uma acusação tem limites, Né? E daí então, O doutor Nassif, Ele foi ao lado da sua cliente, Né? E ela, Ela estava muito assustada, Com, Com, O que estava acontecendo ali, Que fugia totalmente aos parâmetros normais, De um julgamento, Assim, Ali estava havendo uma violência, Por parte da acusação, E assustada, Ela se agarrou na beca dele, Assim, E foi uma situação, Que foi muito nobre, No sentido do exercício, Do direito de defesa, Né? Que estava ali do lado, Em pé com a beca, Que é algo que aumenta a pessoa, Né? Parece que a gente fica tipo, Um super herói, Assim, Aqueles, E isso foi muito emblemático, E esse jornalista, O cartunista, Ele captou isso, E publicou, Eu achei bonito, Isso eu trouxe, Enfim, Rapidamente, Só para, Aqui o direito de resposta, É, Ah, Isso aqui que eu queria trazer para vocês, Então, Vejam só, A questão da presunção de inocência, Essa capa, Da veja, Foram eles, Né? Para a polícia, Não há mais dúvidas, Sobre a morte de Isabela, Foram eles, O que eu quero destacar aqui, Para reflexão, É o seguinte, Essa edição, É de abril, De 2008, O julgamento, Ocorreu em, Março de 2010, Ou seja, Essa notícia, Esse veredito, Foi dado, Dois anos antes, Né? É esse tipo de coisa, Que eu quero trazer para vocês, Porque, Foi para a polícia, E não para o, Exatamente, Exatamente, E mais, Os jurados viram isso, Então, É claro, Que os jurados, Leigos, Se contaminam, Por esse tipo de, De coisa, Né? É um outro exemplo, Também são inúmeros, Né? Mas, Enfim, Deixo para vocês depois pesquisarem, Esse caso do goleiro Bruno, O que eu quero mais contar para vocês, Que eu acho bastante importante, É que, Quando houve essa, Essa capa da revista Época, Não havia inquérito policial instaurado, Houve a notícia de um crime, Talvez, Quem sabe, Que o corpo nunca foi encontrado, Inclusive, Né? Poderia ter sido encontrado, Depois ele foi condenado, E etc, Mas, Imaginem só, Se o corpo tivesse sido encontrado, Nesse caso, Não havia inquérito policial instaurado, Muito menos processo, Então, É como o caso da escola base, Né? Ele era um mero suspeito, E já foi capa, E com aí, Os dizeres indefensáveis, Ou seja, O que eu acho muito interessante também, É, Esse aspecto, É, Jornalístico, Que coloca, Às vezes, Muitas vezes, Uma visão maniqueísta, Em relação aos casos criminais, Claro que aqui é um trocadilho, Por ele ser goleiro, É defesa, É indefensável, Ou não, Depois que um aluno, Me chamou atenção para isso, Mas, O que eu queria levantar para vocês, É que, A defesa de alguém, Nem sempre existe apenas, A absolvição total, Ou a condenação, Né? Nesse, 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 Espaço, Existem tantas teses possíveis, Né? Uma tese desclassificatória, Uma, Por exemplo, Um homicídio privilegiado, Que diminui a pena, No caso do Bruno, Eu, Se você jogar a dele, Por exemplo, Eu jamais iria alegar, A, Enfim, Eu teria que estudar o caso e tal, Porque o corpo não foi achado, E ele negava, Mas, A partir do momento que ele confessa, Dizendo que houve, Que ele mandou dar um susto na moça, E que houve, Portanto, Um excesso de mandato, Ou seja, Ele falou para o rapaz dar um susto na moça, Mas o rapaz resolveu, Segundo a tese dele, Matar a moça, O que eu estou querendo dizer para vocês, É assim, Existe a tese do partícipe, Que é a participação de menor importância, Talvez fosse uma tese muito adequada, Para um caso como esse, Tecnicamente falando, Não interessa se a gente gosta dele ou não, Eu estou falando de técnica, Nós somos profissionais, Estou falando aqui de técnica, Então, Nesse sentido, E a imprensa sempre coloca essa visão maliqueísta, Bem e mal, Tudo ou nada, E o que eu quero trazer, É que muitas vezes a gente, A tese da defesa é justamente uma pena menor, Esse seria um caso clássico nesse sentido, Então, É defensável, É isso que eu quero dizer, Alguma dúvida até aqui? Não, Bom, Vamos fazer um intervalinho, E daí a gente já retoma para a reta final, Para vocês descansarem, Que eu sei que todo mundo que trabalha hoje está cansado, Obrigado,